3 8 Vamos fazer um vídeo Da do Ian 24 horas Mas primeiro eu tenho que criar a casa, tá? Vá na... Eu vou pegar na casa 16 Vá na casa 16 Tá bom? Vá na casa 16 Tá 16, tá Ian? Calma Vou criar uma casa Mãe E a tua papai? Estou aqui papai Você criou a minha fazenda papai? Sim, a casa é na fazenda Olha, espontâneo tá aqui Ian Ai, que bicho feio Volta aqui, ó Você precisa jantar Eu caí, papai Eu caí Papai Peraí que eu tô indo aí Peraí que eu vou te levantar Eu vou até o médico Vou te levar para o médico Ian Eu vou te segurar até o médico É aqui o médico É aqui mesmo Eu tô indo lá Ian É aqui mesmo Vai desbordar mesmo, hein Depois é aqui Chegamos no médico Chegamos nada Eu que cheguei Você não ficou fazendo nada Ô médico Esse menino aqui A gente caiu da nossa casa E machucou Tá ferido Ferido isso aqui, senhor Por favor, dente Eu quero... Ai, ai Ei, médico Eu... Eu... Eu sou... Eu trabalho De como ver... Tá bom Vou segurar Enquanto o médico não sai Peraí O que eu vou fazer O médico já tá chegando Ian Tô cuidando de você Tem que fazer Tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Pronto Não, cadê... Cadê você Ian Tu tá fora do médico? Tô indo aí Tô indo aí Ian Vou procurar você Vou olhar pelas... Não, ok Tô indo aí Procurar o Ian Tô indo aí Tô indo aí Peraí que eu vou procurar o veículo Agora sim Pode entrar Ian Ah Ah Tô indo aí Peraí que eu vou procurar o veículo 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 E agora eu vou pegar uma coisa, deixa eu pegar aqui o item E eu vou fingir que o Ia ganhou uma irmãzinha E ela vai pra casa, que você tem uma nova irmãzinha pra cuidar Mas mãe, olha só que bonitinha, que bonitinha a sua irmãzinha Você tem o seu bolso que fez na sua casa Não, 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 é a sua irmã Irmã, eu pensava que a gente tinha, eu tinha um irmãozinho É irmãzinha Olha aqui Isso daí é falso Essa aí, a rosa aqui A gente tem dois Agora você tem Agora a gente tem, você tem dois irmãos Vai buscar essa irmã lá fora Não, não vou dar Você vai jogar ela Aí, eu vou tomar ela Vou jogar ela na comida dos cavalos Toma, antes Peguei os dois Pegou nada Isso aqui, esses são os verdadeiros Isso aqui, eu A minha irmãzinha Tudo verdadeiro Deixa eu pegar ele Ah Peguei e peguei Eu peguei os dois Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E não se despedir Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau